Melhor assim Adorei esse cabelo, hein? Que cabelo maneiro Pô, não é visível, cara? Eu tava num drama com esse cabelo aqui, rapaz Não é maneiro Só não separados E aí, as pessoas tem uma coisa com cabelo liso geralmente Eu sempre achei mais barato, assim, cabelo ondulado Pô, que bom, cara Queria ter cortado o cabelo Eu só ia ter cabelo enrolado Ninguém nunca tá contente com o cabelo Eu tenho a sorte de, às vezes, estar liso, às vezes estar enrolado Olha que legal Agora é pra aguentar ele Falando entre o Aniquini e falou bem dele Vamos ver a primeira, então? Bom, a gente vai fazer uma música agora que a gente acabou de gravar um clipe dela Que chama Choro Bate Boca, tá no Youtube, quem quiser ver Que tá muito legal Tchau, vamos Tudo bem, deixa pra lá Não tem por que se lamentar Não tem por que se lamentar E vamos ver no que é que dá Quando ela quer me procurar Eu não sei dançar Vai aguentar A insanidade que ela pode escrever No mês ela já tá de volta E vai mudar minha rotina outra vez Não tem por que se lamentar Não tem por que se lamentar Não tem por que se lamentar Muito bem Muito bem Obrigado, viu? Muito obrigado Terça-feira agora, às 9 horas, só lá de Botafogo, no Rio de Janeiro Que tem em pé de amor Ótimo, boa sorte Obrigado pela vinda Aplausos aqui, por favor Obrigado Obrigado, Tony Vinic